Dida Ferramentas, o verdadeiro parceiro do mercado, oferece o que há de melhor em equipamentos para construção civil, com vendas, locações e manutenções de equipamentos, ferramentas manuais e elétricas. O Dida Ferramentas trabalha constantemente para manter a qualidade dos produtos, atendimento com uma equipe de profissionais experientes e atenciosos, sempre atentos à sua satisfação. Com uma ampla loja com 2.800 metros quadrados, o Dida Ferramentas se destaca como a maior empresa do segmento em vendas, locações e manutenções. Com uma tradição de 20 anos, o Dida Ferramentas continua oferecendo cada vez mais produtos. E agora, atendendo a mais uma necessidade do mercado, o Dida Ferramentas tem vendas e locações de balancins, ideais para trabalhos em altura com o máximo de segurança. Balancins de alta qualidade com preços especiais de lançamento. E tem mais, o Dida Ferramentas é o revendedor autorizado Steel, oferecendo a linha completa Steel e assistência técnica autorizada para toda a linha Steel. Dida Ferramentas, vendas, locações e manutenção. O nome forte em ferramentas. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Boa tarde, minha galera sertaneja. Que saudade de vocês. Chegou o sabadão. É aqui no SBT Interior. O boi pulo, o cavalo pulo, a mulher grita, o trem saltito. E aqui, galera, vamos começando o programa mais animais no Brasil, 8 segundos é o limite. Manda um abraço a toda a família da Equilíbrio Pet lá em Birigui, aqui na Top Eventos Decorações, a melhor do Brasil. E hoje, galera, vamos para o Rodeio de Rubiné, porque ficou muita coisa boa para trás. Maior copa de cavalos, touros e muito mais. Porque aqui, 8 segundos é o limite. Deixa o bicho pular. O que foi lá do nível do Rodeio de Rubiné? Ah, tá muito bom de nível. É a melhor boiada do Brasil, praticamente, pulando aí, que é o Paulo Emílio. O monte deu mais toro que competidores, até pelo nível. E hoje a gente vai tentar reverter e ver se a gente consegue fazer um show melhor para o povo aí. O Rubiné nunca teve uma festa, nível festa e rodeio desse nível, com a seleção brasileira do Gutiano, os melhores animais do momento. Boiada Paulo Emílio, a cabeceira aí fechada, som e iluminação. Então, só tem que agradecer, cara, o Cidão, o Luizão, o Cimar e o pessoal da Gareu Ventos, que faz a passiva de Jardim, que abraçou a causa e tem que tirar o chapéu desse pessoal, que esse pessoal é firme. A gente começou uma conversa e evoluiu. E a gente acreditou em Rubinéia, o povo de Rubinéia. Faz tempo que não tinha festa aqui, não tinha rodeio, não tinha um show. Então, a gente achou que seria um sucesso, realmente, e está sendo realmente um sucesso. A gente está surpreso, estamos surpresos com tudo isso que está acontecendo aqui. A gente que agradece, né, a oportunidade de vir para cá. O Marrom anda comigo em todos os rodeios que eu faço pelo Brasil. E agradecer demais ao Cidão pela oportunidade de mostrar que em quatro anos a gente tem um projeto bem agressivo, que em quatro anos a gente vai se tornar uma das maiores festas do Brasil, aqui também, em Rubinéia. Lembrando, galera, dia 3 de novembro. Vocês estão vendo aqui o Espaço Marco Rar Eventos, aí no Trevo Lourdes, Paboritama, um dos lugares mais lindos do planeta. Violada Animal Mix, dia 3 de novembro. Quem apresenta a WAA, promoção de artista, grande empresário Andressa, Vaguinha Animal. Lembrando que vem, olha o time, olha o time Buritama região. Paulinho DJ, eu, Vaguinha Animal, levando o nosso programa 8 segundos no limite. Depois vem só moda de viola, caipira, coelhos, rodrigues, viola, Henrique. E depois o furacão do forró, Paulo Maia, o artista que arrasta multidões. Confira, galera, dia 3 de novembro. Vai comprando suas mesas, pista, segurança e tudo mais, dia 3 de novembro, em Buritama. Violada Animal Mix, telefone, informações, fale com a doutora Simone Ângela. Bom, galera, vim aqui pessoalmente mostrar esse espaço maravilhoso para vocês, que estou divulgando em Marco Rar Eventos, que dia 3 de novembro agora, aqui em Buritama, mega, Violada Animal Mix. E ninguém melhor que o próprio Marcão para falar para vocês dessa casa maravilhosa, que vocês vão com certeza arrepiar. O nosso espaço aqui, ele é muito bem localizado, ele fica na saída de Buritama, sentido Lourdes. Podemos dizer que é um ambiente country, um ambiente bem sertanejo, e é um ambiente com muito verde, muitas plantas, entendeu? Um estacionamento particular, e a gente pode acomodar aqui cerca de 400 a 500 veículos, né? Então aqui é um lugar muito seguro para as pessoas virem. Então na nossa região, não há um espaço completo como o nosso. Dia 3 de novembro, mega, Violada Animal Mix, preparem-se. Olha só, galera, o presentaço que eu ganhei da Monte Cristo, era o Tiago Osmarzinho, recebido às mãos do nosso gerente geral, Lucas Duval, nosso gerente comercial. Muito obrigado à empresa Monte Cristo, uma das melhores e mais conceituadas do Brasil em produtos para seu churrasco. A taba aqui não vai acabar nunca mais, hein? Eita, deixa aqui do lado aqui. Deixa aqui, Bino, deixa aí. Muito obrigado, virgem, Deus abençoe você. Da Monte Cristo, essa é a empresa, acesse ao site, aí, as mídias sociais, você vai ver que só a Monte Cristo tem o melhor para o seu churrasco. Em nome de quem? Do Grupo Botini, são mais de 60 anos, desde 1956, gente. Estará o seu Oscar, o seu Osmar, o Fernando, a Ana Carolina, o prefeitão Victor Botini e toda a família Botini. Botini, extrator de suco, espremedor de laranja, quer fazer aquela pizza maravilhosa, massa de pastel, qualquer tipo de massa. É a Botini, garapeira e muito mais. E a Botini vai estar conosco também no Sonho Animal Segunda Temporada, meus amigos. Botini, essa empresa, eu assino embaixo. Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tchurrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tchurrascaria, carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goiz, 755. Telefone 18 3908 6563. Presidente Prudente. Vaguinho Alivreiro. E semana que vem, vem o grande rodeia-pesta do peão de Clementina, prefeita séria. Está lá o nosso amigo, o grande Kiki, presidente. O Edmar, toda a comissão organizadora. Júlio, Sérgio, meu grande amigo. Vai na raia e tantas outras coisas. O grande empresário, presidente Chinelo, trazendo o maior presente. Para a querida Clementina, aguarde, viu? Presidente Chinelo. Um abraço a Tiagão, o Adrianão, o Gilson. Toda a família do grande presidente Chinelo. Chin, Senepal, criador de gado maior do Brasil. E aguarde, novidades. Lembrando que também agora no final de outubro, tem a festa do peão da onde? De Popolina. O único prefeito, locutor executivo do Brasil. Que é o grande amigo. Ele, Adalto Severo. Vamos ter um trovão na garganta. Prefeitão de Popolina. Vai abrir as portas da cidade de Popolina. E a equipe Wagner vai estar lá também. E tem Estrela do Sul, Estrela do Oeste. Estrela do Oeste, Mega Festa do Peão. Também estaremos lá debaixo, na graça de Deus. E tem agora, é claro, a Aceruva. Eu abraço a toda a família. A empresa Bonanza, maquinária agrícola, pesado. O nosso amigo Marção, da província, Marcas e Patentes. Você vai ter uma das maiores festas aí do peão. É na onde? Na Aceruva, em Junterópolis. E vamos estar lá no espaço VIP da grande empresa Bonanza. Em nome de quem, Miro? Da Atadiesel. A Atadiesel, gente, é a número um do Brasil. Comércio de óleo diesel. Compra, entrega aí o melhor óleo diesel do planeta. Selo ISO 9001. Respeitando o meio ambiente. Venda de filtros, óleos lubrificantes, motorizadizel, motores creques. É o grande empresário, abençoado por Deus, o Ademir da Atadiesel. Esse todo mundo confia. Esse todo mundo tira o chapéu pra ele. Ao lado da patroa Zilda, a Netina, a Laura e o Davizinho. Adeus, Atadiesel. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Atadiesel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender. Com uma representação em todo o Brasil. Na Atadiesel, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Atadiesel vai até você. Seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. A Atadiesel. A maior revendedora de óleo diesel do Brasil. Sonho Animal. Oferecimento TECOL, construindo o seu sonho. TECOL, construtora. Juntamente com o Vaguinha Animal, Sonho Animal, segunda temporada. Construindo o seu sonho. Boa tarde, galera. Eu, Vaguinha Animal, estou hoje aqui de frente à TECOL, construtora. Porque a TECOL vai realizar o seu sonho. Eu sei que muita gente quer ter quarto dos sonhos, banheiro dos sonhos, a sala dos sonhos, a área dos sonhos, a área da frente. Então, através da TECOL, construtora, SBT Interior e programa Vaguinha Animal, vem aí ao Sonho Animal, segunda temporada. E você, claro, que quer concorrer, escreva, envie cartas, escreva o nosso endereço eletrônico aqui no nosso e-mail. Pode ser o grande ganhador. Você pode ser a pessoa contemplada e ter o cômodo do seu sonho. A gente sabe que o dinheiro anda curto para muita gente. Então, já imaginou eu, Vaguinha Animal em pessoa, bater aí a sua porta, dizendo que você foi o grande contemplado, a grande contemplada, levar alegria para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para o vovô, a vovó, para o sogro e a sogra. Agora, por que não? A TECOL, construtora, tem tudo isso e vai deixar o seu cômodo no vinho em folha. Não só a construção, os móveis e muito mais. É o Sonho Animal, segunda temporada. Então, corram, participe, porque já temos muitas cartas, já temos muitos e-mails e já está começando. Através de toda a nossa equipe, o grande amigo Marcelo Teixeira, logo, logo estará aí, tá? Na sua casa, para anunciar que você foi o grande ganhador ou a grande ganhadora. E precisão de investimento, gente? A TECOL tem investimento do tamanho do seu bolso, seja apartamentos ou casa. TECOL, construtora. Construindo o seu sonho, junto com o SBT e o programa Vaguinha Animal. Venham com a gente! Sonho Animal Oferecimento TECOL, construindo o seu sonho Galera, alô, Buritama, Lourdes, Monções, Yandeara, Birigui, todas as cidades e circunvizinhas em Buritama, dia 3 de novembro, aí no Marco Raro, espaço de eventos. Um abraço ao Marco Raro, a Simone Ângelo. Gente, uma das maiores violadas do Brasil. Violada Animal Mix, com ele, Paulinho DJ. Depois vem, é, Tarasqueria, o Vaguinha Animal em Pessoa, com o meu programa. Vamos colocar você aqui na tela do SBT Interior. Bem, Rodrigues, Viola Henrique, Moda de Viola, Caipira, das Cordas. E depois, é claro, o show, o Furacão do Forró, Paulo Maia. Adquira já seus ingressos, venda de mesas. Fale com a doutora Simone Ângelo, dia 3 de novembro, aqui, ó, no Espaço Marco Raro Eventos. Um lugar lindo, maravilhoso, Buritama. E toda a região vai ter a melhor violada Animal Mix pra vocês. Lembrando, galera, que o Sonho Animal, segunda temporada, está aí, ó, batendo a sua porta. Continue aqui escrevendo, mandando cartas e e-mails, porque o Sonho Animal vai realizar o meu e o seu sonho através de quem? Da TECOL, construtora, construindo o meu e o seu sonho. Se embora, para o Rabo Intervalo, até o acabado, a gente volta já, já. Vaguinho, animais. SBT Interior e Enjoy apresentam Festival da Criança e Micarequides, em Olímpia. Serão dois dias de evento na cidade mais visitada da região. Dia 12, diversas atrações na Praça Matriz e Show com Jean Paulo. Você tem que ser feliz, era aí. No dia 13, a inédita Micarequides. Um trio elétrico que vai alegrar toda a cidade. Shows com Rafa Gomes. Nessa estrada. E Nicolas Torres. Frente a bar. Evento totalmente gratuito. Todas as informações no SBTinterior.com. Dois dias de diversão pra toda a família. Não perca. Realização. SBT Interior. Enjoy Olímpia Park Resort. E Prefeitura da Estância Turística de Olímpia. A Força. A Coragem. A Determinação. Ultimate Fighter Boons. Ultimate Fighter Boons. O novo lançamento sumetal. Vaguinho Animal. Alô galera. Eu, Vaguinho Animal. Venho aqui de hoje e lhe dar uma super dica. Colchões. Todo mundo fala que é bom. Todo mundo faz propaganda. Mas esse colchão aqui, sabe por quê? Estou na minha casa, no meu quarto. E ninguém melhor que um dos maiores doutores em assunto de colchões do Brasil. Para falar para vocês diretamente da super quarta de colchões. Meu amigo, seu amigo, Rafael Parize. Boa tarde, Vaguinho. Boa tarde a todos. Bom gente, primeiramente obrigado por ter nos deixado entrar no seu quarto. Com o seu colchão. Para mostrar para as pessoas que a super quality tem tudo hoje. Tem qualidade. Tem preço. Tem durabilidade. Tem tudo. Vaguinho. As pessoas já sabem que passa um terço da vida dormindo. Não é isso? Oito horas todas as noites faz a conta. Um terço da sua vida você passa dormindo. Todo mundo já sabe que o colchão da super quality, ele é bom para coluna. Não tem um alinhamento postural, evitando a hernia de disco, bico de papagaio, artrose, artrite. Problemas de circulação como câimbras, dormências, inchaços, varizes. E aquele monte de coisa que a gente sabe que existe. O que as pessoas não estão sabendo, Vaguinho, é o seguinte. O colchão da super quality está vindo de 6 até 12 anos de garantia. Olha, é garantia, gente. E outra, preços hoje, estamos com preços que vão com até 60% de desconto. É direto da fábrica. Poxa, mas esse colchão não é caro por ser tão bom? Mas é da fábrica. Então, olha a promoção. Colchão magnético a partir de 12 vezes, de casal, hein? 12 vezes de R$149,00. Você vai em uma pizzaria, você gasta mais que isso. Você quer um colchão com massagem? 12 vezes de R$199,00, gente. Igual esse aqui, ó. Gente, maravilhoso. Olha só. Promoção 3 em 1. Essa é fantástica, Vaguinho. Box, 3 em 1. Box, colchão com massagem e a cabeceira linda, bordada para você na sua casa. 12 vezes de R$249,00. Nossa, barato. Gente, mas por que é tão barato? Mas tem 12 anos de garantia. Por que é tão barato? Preço de fábrica. Não tem intermediário. Não tem ninguém atravessando. Você vai comprar direto da fábrica. Esse colchão está mudando a vida de milhares de pessoas. 0800-777-9977. 80%, Vaguinho. 8 entre 10 pessoas ou tem ou vão ter problema de coluna. Então, vamos prevenir. 0800-777-9977. Super qualidade de colchões mudando a vida de milhares de pessoas. Essa, eu assino embaixo. Eita, galera. Quero mandar um grande abraço à querida Panorama. Panorama, o empresário Alexandre do Mercado Beira Rio. O nosso diretor de turismo. Está de volta, galera. O Pão Verão de 14 a 18 de novembro. Aguardem mais novidades aqui no programa 8. Segundo o Zé Olimite. E o SBT Interior vai em peso. Galera, Deus abençoe vocês. Vocês estão vendo aqui, ó. Tudo que a TECOL, construtor, está fazendo por vocês. O programa Vaguinho Animal, o SBT Interior, tá? Vocês vão ter de volta. Aí, ó. O Sonho Animal Segundo o Temporado já está de volta. Escrevam cartas, quantas vocês quiserem. Entreguem lá no SBT, em Aracatuba. Presidente Prudente. São José do Rio Preto. E-mails. Vai mandar e-mail. A nossa equipe já está selecionando. Já está aí batendo a porta das casas para saber as reais condições de cada um. Lembrando que a casa tem que ser a sua casa própria. Vê lá as regras, as formas para você participar e ter o fomo. A reforma dos seus transmóveis novos, tudo novinho. É o Sonho Animal Segundo a Temporada, galera. Quero aqui agradecer também a Sumetal Fiveras, a grande empresária Dóris. Mais do que a Fivera, uma joia. Gente, não aceite imitações. Fiveras, somente a original. Fiveras é Sumetal. A venda nas melhores lojas caucas de todo o nosso Brasil. Fiveras UFB Ultimate Fighter Boots. Fiveras personalizadas. Fiveras personalizadas, como o chaveiro do SBT Interior e tantos outros. Você criador de gado, elite, de cavalo, de raça. Fiveras é Sumetal. Galera, fiquem capazes, fiquem galusos no coração. Ô Senhor Jesus, um excelente abençoado final de semana para cada um de vocês. Protejam seus filhos e papais. E vocês filhos, protejam seus papais. Se conversam e se amem. Fala pai, mãe, eu te amo muito, viu? Papai Geraldo, mamãe Glória. Beijo a vocês, Deus abençoe, viu? Até sábado que vem aqui, o melhor do SBT Interior, o melhor de entretenimento, o sertanejo. Vaguinho Animal. Criança e o Brasil, ó. Bye, bye. Fiquem com ele agora. Ô Senhor Raul Gil. Vaguinho Animal. Oito segundos é o limite. Oferecimento. Ata Diesel. Comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Feliz. Oito segundos.